Olá, primeiro ano! Good morning! Então, vamos começar nossa aulinha de hoje. E, pessoal, hoje a gente vai usar uma coisa diferente para a nossa aula. Hoje a gente não vai usar o nosso livro. A gente vai usar aquela revistinha, né? Que vem junto com o nosso book, né? A Kids Web Gang, Kids Web Gang, né? Que é a revistinha. E essa revistinha tem esses personagens, né? Que eu já até falei para vocês. Se você perdeu a primeira aula, né? Os primeiros capítulos, você pode dar... A Tia Rosane vai deixar o link para vocês reverem, tá? Essa aula, onde a gente conheceu os personagens e eles vão... A gente vai ouvir umas historinhas sobre eles e essas histórias vão fazer com que a gente revise algumas aulas que a gente já viu no nosso book, certo? Então, hoje a gente vai pegar a nossa revistinha e nós vamos colocar no capítulo 2, chapter 2. Bem aqui nas páginas 10 e 11. Páginas 10 e 11. Então, gente, olha só. Nós vamos ouvir uma historinha, né? Que é o que está se passando aqui, tá bom? E depois a Tia Rosane explica, ok? Então, vão acompanhando aí na revistinha de vocês e vamos ouvir. Então, vamos lá. Suu, come here. What is it, Jess? It's a cat. Oh, it's a baby. Yes, Tom, a kitten. It's hungry. Not milk, Suu. Look. Okay, Tom. Mom, look, a kitten. Please, can I keep it? I love cats. Yes, Jess, but it's a big responsibility. Thanks, Mom. Guys, this is Lily. Hello, Lily. Okay, então deixa eu te explicar. A Jess e a Sui estavam na casa da Jess, né? De repente, elas ouviram um barulho lá no quintal. E aí a Jess até, shh, e a Sui, shh, né? Pra Sui não falar nada. E aí o barulho aumentando. Aí chegaram os meninos, né? E aí eles disseram assim, silêncio, meninos. É, o Rick e o Tom chegaram lá. Aí o barulho meio que aumentou. Quando elas foram olhar atrás do arbusto, elas encontraram o quê? Um cat, né? Aí elas falaram assim, ó. A kitten, ou seja, é um gatinho. Pequeno, um bebezinho, né? Aí as meninas... A Sui colocou o leite pra ele, né? Colocou o meu, que ele estava faminto. E aí, pessoal, o Rick começou a pesquisar, né? O que que os cats comem. E ele viu que era ração, né? Aí, quando chegou a mamãe da Jess, a Jess pediu, né? Ó, mamãe, posso ficar com ele? Aí ela disse assim, ó. Sim, mas é uma grande responsabilidade. Ou seja, ela disse pra Jess, é você que vai cuidar. E ela disse assim, não tem problema, mamãe. Tipo, eu vou cuidar, né? E a Jess deu o nome para o cat dela de Lily. Então, essa aqui é a Lily. O pet da Jess, ok? Então, vamos lá. Pessoal, agora nós vamos fazer a atividade. Passem aí a página e peguem o lápis. Peguem o lápis. E nós vamos fazer aqui, ó. Vamos ouvir e circular o yes se for sim e o no se for não. Então, observem aqui, ó. No número 1, tem um boy e ele está segurando um cat, né? No número 2, nós temos o pet aqui que é um dog. Bem aqui, né? Nós temos um pet que é um cat. E aqui, esse menininho, ele tem um hamster. Hamster. Nós vamos ouvir o CD falar e a gente vai circular se é yes or no. Então, atenção. Ele falou assim, ó. My pet is a yellow bird. Gente, aqui é um yellow bird? Yes or no? Então, circulem aí. Vamos ouvir o número 2. Minha pet é um dog. Minha pet é um dog. Minha pet é um dog. Aqui é um dog. Yes or no? Então, circulem. Vamos ouvir aqui no 3, a terceira. Minha pet é um cat. Minha pet é um cat. Aqui é um cat, pessoal. Yes or no? Circulem aí. E aqui no 4? 4. My pet is a turtle. My pet is a turtle. Aqui é uma turtle. Yes or no? Então, a gente está falando sobre os pets, né? Os animais de estimação. E, pessoal, vamos lá para a número 2. Para a segunda. Find and circle lily. Então, elas estão aqui no toy room, ou seja, no quarto de brinquedos. E a Jazz está procurando a lily. Cadê a lily, pessoal? Achem aí a lily e circulem ela. Ok? Ela está escondida. Depois, pessoal, quando vocês terminarem, vocês acharem a lily e circulem, nós vamos para a página 13. Página 13. Então, olha só. Bem aqui na página 13, nós temos o seguinte, ó. Draw and circle. Draw and circle. Onde color? Desculpa. Draw and color. Nós vamos desenhar e pintar. Então, olha, gente. Tem uma sequência aqui. No número 1, nós temos os fish. Então, aqui nós temos 2 blue fish. 2 blue fish. Dois peixes da cor blue. Do ladinho, nós temos 1 yellow fish. 1 yellow fish. Depois, nós temos 2 blue fish. A sequência. O que está faltando aqui na sequência? O yellow fish. Vocês vão desenhar aqui o fish, né? E pintá-lo de yellow. Agora aqui, ó. Na number 2, nós temos uma sequência, ó. 2 black cats. 2 brown dogs. Aí, está faltando aqui alguma coisa, né? 2 brown dogs. O que está faltando aqui? 2 black cats. Vocês vão desenhar aqui 2 cats e pintá-lo de black. Aí, aqui, pessoal, nós temos 1, 2, 3. 3 toodles. 3 green toodles, né? 3 toodles da cor green. 2 red fish. 2 red fish. Ou seja, 2 peixinhos vermelhos. Aí, nós temos de novo, né? 3 green toodles. 3 green toodles, né? 3 toodles da cor green. Está faltando o que aqui? Vocês vão desenhar e pintar, tá bom? Aí, pessoal. Dando sequência, ainda com o pêncil de vocês, ainda com o lápis de vocês na mão. Nós temos assim, ó. Read and draw. Vocês vão ler e desenhar. Vamos ver aqui no primeiro quadrinho? No primeiro quadrinho está falando assim, ó. 3 cats. 3 cats. Vocês vão desenhar aqui para a tia Rosane, ó. 3 cats. Certo? 3 cats. 3 gatos. Desenhem bem bonitos. Aí, aqui na 2, nós temos assim, ó. 2 dogs. 2 dogs. Desenhem para a tia Rosane 2 dogs aqui. Bom? Aí, aqui, ó. 1 fish. 1 fish. Vocês vão desenhar o fish aqui. Feixe. E aqui, ó. Vamos lá comigo, ó. 4 birds. 4 birds. 4 birds. Vocês vão desenhar os birds aqui. Bem bonitinhos, ok? Então, pessoal. Hoje, nesse capítulo 2, nessa unidade 2, a gente revisou os pets, né? Os animais de estimação. E a gente viu que nós vimos a historinha de como a Jazz achou o pet dela, né? O animalzinho de estimação dela, que é um cat. E ela deu o nome de Lily para esse cat, né? E vocês, do you have a pet? Vocês têm algum pet em casa? Então, ok, pessoal. Por hoje é só, certo? A gente vai fazer só essa atividade da revistinha. E até a próxima aula. Bye, bye.